E aí Momento relax Nada demais, nada de competição Só pra ficar de boa Tá aqui minhas fichas infinitas Aqui só pra ficar tranks Aqui é só pra ficar de boa Essa arte do Metal Zoolog é muito boa né Adoro essa arte E aí Oh Do Ah! Ok! O que? Opa, tudo eu fiz, hein? Acabei de soltar um negocinho aqui, maldito. Não! 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 Opa, o cavo pode morrer nenhuma vez que... Ok! Ok! Obrigado! Ok! Ah! Ok! 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 Procure-se! MISSION COMPLETE! MISSION COMPLETE! MISSION COMPLETE! Obrigado! MISSION COMPLETE! MAURITO! AI! OU! 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 O que é isso? 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 Eu vou jogar um bravaço O que é a droga? Não! É lembrar de não abandonar o bicho agora Dessa vez Obrigado 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 Sim Obrigado 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 Mission 3 Start Obrigado Heavy Machine Gun Estou Estou Ah! 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 Nossa, rapa! Vixe! 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 Oh, rapaz Ya Sparked Sin! Vixe! 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 I can't do you in hell. Rocket launcher? Mas a shot you're gonna kill. Chit... É assim? Não erro! Obrigado! O que foi morto? Vamos embora! Vamos embora! Obrigado! E aí? Aqui é o chefe? Não! Passei dessa vida! Capturei uns jovens aqui! Prevente ninja! E o tanque! Missão completa! 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 Vamos embora! Obrigado! Missão completa! Missão completa! Oxe! Isso é bem que essa chica! Missão completa! Eu sou da facosa! Oh! Passar eu para sempre assim! Eita! Mula! Mula! No! Heavy machine gun! Rocket launcher! Thank you! No! 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 Okay! Okay! You're stretching out! Thank you! Okay! No! 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 Apenas uma arma de máquina! Um avião morrido. Droga. Ai. Oh. Não. Oh. Nossa, velho, o cara... O cara deu uma coisa aqui. Nota. O cara tá sabotando aqui, olha. Nossa, imagina o cara jogar com você que é uma ficha hein, você é um louco aí, nossa, impossível Obrigado, 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 obrigado Missão completa Missão completa Missão completa Final Missão Ó o cara aqui ó, gastando esse ponto de mim Oh Caramba Ai ai Droga Só dá um Ah, preciso dar créditos Vai, dá um dos créditos Oh Não, o cara sobreviveu isso aqui só com uma ficha, tem que ser um mestre Olha Tá pior que aqueles joguinhos de avião Ah, muito rápido Ai ratou Aiis Mãe Eu estou teARS Mãe E aí? E aí? E aí? Calma! Gol, ué? Gol pra onde? Eita porra! Dá umas bombas! Nossa, velho! ALE! 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 Olha, meu Deus! Rapaz, eu não achava de boa, viu? Só pra relaxar! Ai, ai! Ah! Vou pegar aqui, ó! Se eu soubesse! Cuida! ALE! É melhor ficar sem seguir! Aaaaah! Toma! Thank you! Ae o cara se matou! Ah, nele deus! Oh, fuck! Ai! Meu deus! D's 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 E aí E aí E aí Mano, aqui é só o relax aqui, velho Boa demais, velho Droga E aí E aí E aí E aí E aí Dá uma Nossa, perdi, velho Aviãozinho maldito Vai por pouco Massa é o X Você quer o primeiro Oxa Esses ninjas são foda, hein Irmão, o X é o mais virado Tem uns alien ninjas e tudo mais Eu vou já jogar Amanhã eu jogo ele Não, amanhã eu jogo o dois Depois os dois acho que é o X Vamos morrer muitas vezes aqui, velho É certeza E aí O O O O O Acerta ele também. Valeu deus. Valeu deus. Oh! Valeu deus. Eita! Que cio, velho. Ei jovem, volta aqui. Dá uma coisa de flash aí. Ah não, velho. Ah! Ok. Ah! Quase. Thank you. Agora morre. Agora morre. Agora morre. Não, isso aqui é pior do que desviar da Lux. Caralho, velho. Que bicho forte. Caralho, velho. Toma! Matei o Hitler. Tô feliz. Tô feliz. Mission complete. Mission all over. Continue. 15. 15. Continue. 15. 15. Continue. E é isso aí, jovens. Até a próxima. Amanhã eu jogo outro. Valeu! Tchau. Tchau.